Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receitinha incrível pra vocês. Hoje vamos aprender a fazer mini coxinhas de frango com catupiry. Tudo sobre congelamento, como fritar, como armazenar, massa recheio. Vamos ver como ficou essa delícia por dentro? Olha só gente, super crocante, olha. Sequinha, olha isso, que delícia. Olha. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa delícia. Bora aprender comigo? Então para darmos início a nossa aula, eu vou pegar uma panela de fundo grosso, vou colocar um fio de óleo. E aqui eu tenho 1,5 kg de peito de frango já limpinho. Quando eu falo limpinho, é sem pele, sem ossinho, sem gordura, ele já prontinho. Eu vou, antes de temperar, eu vou pegar e colocar os meus peitos de frango pra dourar. O fato de dourar ele, aquela corzinha que fica na panela, vai dar muito mais aroma e sabor no meu recheio. Ok? Desde a hora que eu coloquei, eu não mexi em nada, tá? Gente, não tem sal, ele não tem nada. Quando ele doura, ó, e você for retirar, ele vai soltar do fundo da panela. E olha que cor linda que fica. Isso traz toda a diferença pro sabor do recheio, tá? Se eu tempero o frango, eu não consigo. Essa mesma coloração, essa mesma crosta, ó. Ele desbruda. Olha que lindo. Então agora eu vou virar da mesma forma. Vou deixar cortar desse outro lado. Esse aqui ainda não dourou bem porque ficou meio furtivo. Tá? Então é isso. Agora eu deixo dourar bem desse outro lado e vou fazer a mesma forma. Olha, feito isso, ó, do outro lado já pegou uma cor também. Eu tiro eles aqui no mesmo prato que os russos, tá? Porque vai ter uma nova função depois e não tem problema de contaminação. Olha só aqui dentro da panela. É isso que nós queremos, tá? De sabor. Então eu tiro esses e vou fazer o mesmo processo com o restante deles pra gente dar sequência. Fico o mesmo processo com o restante. No meio, pessoal, ainda vai estar um pouquinho cru, tá? Ele vai chegar a coxão depois no caldo, como vocês vão ver. Olha só como ficaram lindos os nossos trancos. Nessa mesma panela aqui, ó, agora eu vou colocar mais um fiozinho de óleo ou de azeite. Vou colocar 400 gramas de cebola ralada. Cuidado, gente, pra que a panela não queime, ó, pra que a panela não queime. Ela quer essa croça dourada, mas a gente não quer que queime pra não amargar ao mesmo tempo. Ok? Aqui tem 20 gramas de alho raladinho. Vou refogar aqui juntamente com a cebola também. A cebola, gente, eu não quero que ela fique aqui dourando, fritando. Eu quero que ela dê uma boa dourada, ela já tá por conta da panela, né? Mas eu quero que ela dê uma boa refogada e fique tipo translúcida, brilhante, tá? Eu vou acrescentar também aqui 70 gramas de alho poró picadinho. Vou colocar aqui também 200 gramas de cenoura cortada em cubinhos bem pequenos, olha. Duas pimentas dedo de moça. O que que eu fiz? Eu cortei elas ao meio, ó, e tirei a semente, tá? Só que eu vou colocar elas inteiras mesmo. Porque depois eu posso retirar. É só pra saborizar. Eu não coloquei a semente nesse caso, porque eu não quero que fique picante, tá? Eu quero apenas que traga aroma pra preparação. Vou colocar aqui também 200 gramas de tomate picadinho. Como eu não achei aqui na minha região hoje um tomate bem vermelhinho, então eu tô usando tomate pelado, tá? Pode ser com cárcio, com semente mesmo, mas ele tem que tá bem madurinho. Cortado em cubinhos pequenos. Não achou? Pode usar o tomate pelado assim como eu fiz. O extrato de tomate não vai ficar um sabor tão interessante, tá? Feito isso, eu vou entrar com água. Eu vou colocar aqui um litro e meio de água. Após colocar o meu um litro e meio de água, eu vou colocar aqui dois cubos de caldo de frango, tá? Pode ser o industrializado como você pode fazer os seus cubinhos de frango natural. E agora, olha que bacana, agora eu volto com o meu frango pra esse caldo saboroso. E é nesse caldo que ele vai terminar a coxão. Tá vendo esse líquido que ele soltou aqui, olha? Dele, da coloração. Eu vou colocar, inclusive, esse líquido, tá? Que é aroma. Agora eu volto com todo o frango pra panela. Agora, pessoal, eu vou deixar cozinhar o meu frango aqui por 10 minutinhos, pelo menos, tá? Pra que ele termine de chegar na coxão dele. Pessoal, então, colocado a água, eu vou acrescentar aqui dois talos de salsão, tá? Eu sempre deixo no congelador pra poder saborizar. Não tem salsão? Não tem problema, não coloca. E agora, ó, começou a levantar a fervora. Vou deixar ferver por 10 minutinhos, tá? Daí nós vamos dar sequência. Passaram 10 minutos depois que levantou a fervora. Como eu sei que o meu peito tá bom? Só vou mostrar pra vocês, mas eu já sei que tá no ponto. Ó, tiro. Se eu corto aqui no meio, ó, e ele tá todo branquinho, já, ó, é porque ele tá bom, tá? Dá pra ver que já tá todo cozido, ó. Olha como ele desfia, né? Fica todo picadinho, porque ele fica super suculento. A gente não deixa cozinhar demais, então ele não fica seco. Então, nesse ponto, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui um processador. Ó, que prático. Eu vou pegar os meus peitos de frango. O meu caldo, ó, eu vou deixar ele continuar fervendo aqui, lentamente. Eu vou abaixar o fogo, tá? Vou deixar no fogo bem baixinho. E eu vou tirar todos os meus peitos de frango e colocar aqui no processador pra facilitar a minha vida. Não tem processador vai fazer o quê? Vai tirar esse peito de frango numa tábua de corte e vai cortar. Você viu como ele tá suculento? É facinho. Quando ele tiver mais mono, corta com outras fibras, que vai ficar todo picadinho assim como no processador. Eu vou dar uma processada bem rápida, que eu não quero ele muito picado. Eu quero apenas, mas eu quero sentir textura ainda, tá? Bom, ele já ficou processado. Dá pra ver que tem textura. Tá vendo? Tá picadinho, não tá moído. Eu vou tirar do processador pra dar uma sequência. Bom, pessoal, eu já tenho o meu frango todo processado, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu tenho uma panelinha em cima de uma balança. Eu zerei a balança, ó. Tá zerado. Eu preciso de um quilo desse caldo pra mim fazer a minha massa. Então, se a balança tá zerada, ó, eu vou pegando o meu caldo e eu vou pesar até eu dar um quilo de caldo, que é o que eu preciso. Mas, Leodenice, você pesa caldo, gente? Dependendo da temperatura, o líquido oscila o volume, tá? Ah, então, pra peso a gente não tem erro, ok? Ó. Tá quase dando já um quilo de caldo. Olha lá, deu. Certo? O que eu faço? Eu volto com tudo isso aqui pra minha panela. Aqui eu tenho um quilo de caldo rico em sabor, tá? Que eu vou reservar aqui para a nossa massa. E aqui, olha, eu continuo com meus legumes e vegetais, tá? O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou tirar o meu talo de salsão, que ele já soltou o aroma dele. São dois talos, né? Tem que achar. E vou também tirar as minhas pimentas inteiras, olha. Por isso que eu deixo ela inteira, ó. Pra mim conseguir tirar. São quatro partes que eu coloquei, né? Duas pimentas cortadas ao meio. Isso daqui eu vou dispensar, tá? E agora nós vamos voltar nesse caldo rico aqui, de sabores no fogo bem baixinho. Eu vou voltar com o meu frango pra cá. Antes de voltar com o meu frango, eu até esqueci. Eu vou acrescentar aqui 20 gramas de sal, tá? A gente já acrescenta nesse caldo, antes de acrescentar o frango, porque daí vai ficar mais fácil mexer. Depois que você colocar o frango todo, daí já não fica tão simples. Ó, vem agora. E agora, olha, eu vou mexer. Porque ele tá super molhadinho e suculento. Não aparece, ó. Mas ele absorveu todo aquele líquido. Ó, agora ele vai dar uma infladinha. E ele tá super suculento. Eu vou acrescentar aqui duas latas de milho. Porque eu gosto bastante, tá? Não gosta de milho, não precisa colocar. Mas olha bem, se o milho não faz azedar, pessoal, eu tenho que chegar aqui com o milho na temperatura, tá? De no mínimo, aí 70 vezes. Eu tenho que fazer com que ele aqueça como o recheio. Eu não posso só misturar o milho no recheio. É isso que faz azedar. Nesse caso aqui, rigoroso, fazendo tudo certinho, só vai azedar se você deixar aí o meu coxinho um dia inteiro na estufa. O que não é aconselhável. Ou deixar salgado velho de um dia pro outro. Tempo aí permitido pela legislação, no máximo, aí 6 a 8 horas em temperatura bem quente. Você não vai ter perigo nenhum pra azedar essa preparação. E olha que lindo o nosso recheio. Agora eu vou finalizar aqui com pimenta do reino. A gosto é bastante recheio, vou colocar bastantinho. E vou finalizar também com cheiro verde. Vou usar a cebolinha aqui. No mesmo caso do milho, tá? A gente tem que dar uma mexida pra chegar aqui na temperatura. E olha que recheio lindo. Que a gente fica colorido, bonito, saboroso, suculento, tá? Ele não tá seco. E vocês vão amar. Agora eu vou colocar numa vasilha, deixar esfriar, pra gente poder dar sequência, tá? Sempre pra salgados fritos, pessoal, nós precisamos que o nosso recheio esteja já frio. Pra fazer a massa. Nós não podemos moldar as coxinhas com o recheio quente, ok? Então vou levar pra esfriar e volto já. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma panela de fundo grosso, tá? E uma espátula, que é bastante interessante pra fazer a massa. Eu vou colocar nessa panela o caldo que nós separamos do recheio anteriormente. Então aqui eu tenho um quilo do caldo. E eu vou colocar também um quilo de leite, tá? Que eu pesei. Leite integral normal. Juntamente aqui, eu vou colocar 40 gramas de creme de cebola, tá? Você vai achar naquela parte do supermercado, onde vende aqueles pacotinhos de sopa, caldos, tá? O que eu fiz? Eu peneirei ela, porque eu não quero aqueles pedacinhos de cebola no meio. Se você preferir, pode colocar com. Mas a sua massa vai ficar com pontinhos de cebola, daí não fica lisinha. Vou colocar aqui também 20 gramas de sal, 2 caldos de galinha. Se você tiver condições de fazer o natural, pode usar 2 cubinhos do natural ou do industrializado. E 100 gramas de margarina sem sal. O que eu vou fazer? Eu vou mexer bem o conta do creme de cebola. E só então vou ligar o meu forno. E agora eu vou deixar essa mistura ferver. É importante que de tempo em tempo eu esteja mexendo, porque o creme de cebola pode grudar no fundo da panela. Ok? Assim que ferver, nós vamos dar sequência. Olha só. Ferveu, tá? Nós estamos mexendo nesse minuto o tempo inteiro por conta do creme de cebola. O que eu vou fazer? Gente, eu vou desligar o fogo. Tá? Pra mostrar pra vocês que não tem aquele desespero. Desliguei o fogo. Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo. Deixa eu dar um conselho pra vocês. Quem nunca fez coxinha, faz meia receita de massa de cada vez. Faz meia, depois faz meia. Vai ser mais fácil pra mexer. Não vai esfriar tão rápido pra você moldar. Tá? Quem já tem experiência, pode fazer já de 1 kg igual eu tô fazendo aqui. Eu vou colocar 1 kg de farinha de trigo. E agora a gente vai mexer. Essa primeira parte, a gente só... Eu não gosto de fazer numa panela muito maior que essa, porque fica ruim pra mexer. Então nesse começo, ó, só vai incorporando o trigo no líquido. Tá? Sem muita dificuldade. Não precisa desespero. Tá? Quer fazer numa panela maior, mexer rápido? Ok também. Olha, vê que eu tô com a espátula devagar. Espatulando, ó, incorporando o líquido na minha farinha. Ó, nesse momento ela já começa a secar mais. Agora eu pus uma louvinha aqui pra segurar nela, na panela. Por tá quente. E agora sim que eu vou começar, ó, misturar. Bem, tá? Ó. Por que que eu gosto da espátula e não da colher de pau, ó? Você não precisa mexer naquele desespero, ó. Você vira e espátula pra ir, ó, desmanchando os floquinhos de farinha. Tá? Ó. Vira. E a mesma coisa. Agora, nós podemos ligar o fogo novamente. E agora é isso, ó. Só misturando até dar conta. E agora, nós podemos ligar o fogo novamente. E agora, nós vamos lá. Vamos lá. E agora, nós vamos lá. E agora, nós vamos lá. bom pessoal então pode ver que eu não tenho pressa vou secando aqui minha massa mexo, viro e dá uma boa virada espatula do outro lado e assim de meio quilo é muito mais fácil para quem está começando é muito mais rápido aqui eu consigo formar ela já secou o suficiente ela já está bem gostosa então eu venho e vou virar essa massa na bancada e pode terminar de espatular aqui mesmo agora a massa está muito quente deixa dar uma pequena esfriada para a gente conseguir sovar eu já estou acostumada mas quem não tiver deixa dar uma pequena esfriada vira e dá uma sovada essa parte de sovar é muito importante se ficar alguma bolinha de trigo pode retirar pessoal essa sova é importante para tirar o ar e deixar uma massa mais homogênea vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil de trabalhar com ela ela vai até dar uns estouro de vez em quando você sente que sai o ar de dentro dela se for uma bolinha de trigo também vai terminar de homogenizar olha que massa gostosa de trabalhar olha como eu fiz uma massa grande tá de um quilo né geralmente eu faço a massa de meio quilo né então ó vou cortar aqui já está uma massa linda ó e vou colocar o prato e vou cobrir com o plástico deixando aberto nas laterais para sair o vapor isso vai fazer com que não crie uma crosta na minha massa que está super gostosa mas ao mesmo tempo tem lugar para sair o vapor e ela não molhar tá isso é muito importante e aqui ó o restante da minha outra massa ó agora já tá bem mais morninha olha que massa linda gente muito macia olha fica perfeita tá muito diferente do que as proporções aí que o pessoal faz com bem menos liga ó vou colocar aqui também mesma coisa assim eu trabalho em duas vezes tá vou embalar do mesmo jeito vou deixar aqui pessoal massa de salgado frio que a gente faz por isso que o recheio já tem que ficar frio a gente começa a moldar na hora tá eu não posso fazer essa massa e deixar lá para outro dia vai ficar difícil de moldar ela vai enrijecer ela não vai ficar tão fácil de trabalhar ok então vamos a um molde bom pessoal minha massa deu um total de 2,830 gramas de massa então se você dividir aí pela gramatura do teu salgado você já sabe na média quantos dá tá e o recheio dá em torno de 2 kg o meu rendeu 2 kg ok eu faço meus salgadinhos festa com tamanho de 15 gramas ó então eu peço 15 de massa tá olha que massa gostosa ela é muito hidratada ó a gente faz uma bolinha e você enfia o dedo nela ó e faz uma cavidade lá dentro tá nessa cavidade aqui por baixo a gente começa com o requeijão cremoso coloquei numa manga de confeitar porque a minha esnaga tava com um buraco muito grande tá e ó e coloco o recheio em cima aqui nas minhas coxinhas geralmente já estou acostumada a dar em torno de 3 gramas de requeijão cremoso tá e umas 7 gramas de recheio de frango ó daí a gente vem fecha e só finaliza aqui na mão formando a coxinha ok ela é bem hidratada ó se aperta ela une bem ó e fica a coxinha certinha no empanamento é porque eu faço com bastante recheio olha como ficam minhinhos mas o empanamento ela corrige e vai ficar bem quietinha tá bom vamos fazer mais uma ó 15 gramas de massa tá ó enrola bem na mão faz uma bolinha daí faz uma cavidade dentro dessa cavidade a gente coloca em torno de 3 gramas de requeijão cremoso aí ó coloca o recheio de frango até encher esse recheio dá pra fazer muita coxinha que você faz a emenda aqui em cima daí é só manter o formato dela ok olha que bonitinho tá bom daí no empanamento ela fica retinha vai colocando uma do ladinho da outra pode ser feito do tamanho aí que você quiser coxinha de lanchonete aí normal tem um peso total de 80 gramas é a extra grande tem em torno de 110 120 gramas essa minha vai ficar em torno de 25 gramas ok bom pessoal terminei de moldar nossas coxinhas tá uma receita de massa dessa dá em torno de 188 coxinhas ok dessa mini com 15 gramas de massa vai depender aí do seu tamanho aqui o recheio dá para mais quantidade olha só aqui eu fiz uma mistura de 500 ml de água para 75 gramas de farinha de trigo eu só misturei aqui ó a água com a farinha de trigo tá e aqui eu tenho farinha de pão eu já expliquei pra vocês aqui no canal já tem uma aula que eu ensino fazer essa farinha de pão tá ela fica melhor para empanar o salgado do que uma farinha de rosca normal e agora eu vou fazer o que ó eu vou pegar vou pegar pelas primeiras que eu mudei ó elas já ficam bem mais firmes tá então a gente coloca nessa mistura ó de farinha de trigo e água ó chacoalho bem e jogo na minha farinha de pão olha estão empanadinha já estão empanadinha já daí eu vou colocar aqui em uma outra forma para darmos sequências empanar mais um ó já tínhamos aqui dentro só chacoalhar bem na palda e jogar ó na farinha de pão depois de empanada a gente vai colocando em uma outra forma uma do ladinho da outra para que não amasse tá até o congelamento eu vou fazer isso vou empanar todas as minhas coxinhas para darmos sequência bom pessoal terminei de empanar e agora eu vou aproveitar essa aula também para ensinar vocês a como congelar esses salgados jamais eu posso levar dessa forma para o freezer porque a temperatura diretamente no salgado vai fazer com que rache não adianta eu só colocar um plastiquinho por cima tem que ver dá bem então eu vou pegar plástico filme vou passar bem em volta da minha forma e vou levar para congelar e assim que estiverem congelados nós vamos dar sequência em como armazenar e na fritura ok bom pessoal ficou de um dia para o outro no congelador e como eu falei para vocês eu embalei muito bem está em volta está super bem embalado e agora nós vamos abrir para ver como ficou agora elas estão soltinhas e agora sim a gente está pronto para posicionar ela nas quantidades desejadas porque agora já congelado eles não amassam mais certo tem bastante flocos de gelo né por ser congelador de uso doméstico e tal não é interessante então você faz assim ó tira o gelinho ó e vai colocando e a gente porciona em saquinhos assim você pode ter saquinhos com 50 unidades com 25 ou até bandejinhas de isopor conforme você for vender tá eu vou terminar de empacotar aqui para vocês verem como ficou bom pessoal e fica assim ó eu gosto de empacotar 50 e 50 porque fica prático aqui tem 50 unidades e aqui ó coloquei o restante deixei até aberto que nós vamos fritar agora assim você pode deixar congelado até três meses tá três meses de validade ele congelado dessa forma e super prático vamos a fritura na hora de fritar pessoal o importante é se você congelou o salgado foi congelado ele tem que ser frito congelado tirou do freezer e nós já vamos colocar na gordura quente quando a gente coloca o salgado você está vendo que ergueu fervura o óleo tem que estar dessa forma tem que erguer fervura na hora que você coloca porque senão não está quente o suficiente tá ainda ainda ele ergueu fervura mas não fazemos um teste primeira dica importante a gente diz fritura em imersão quando fica totalmente coberto com óleo aqui é mini salgado mas para fazer o salgado grande tamanho loxanete é o mesmo processo ok vai ter que ficar totalmente coberto do mesmo jeito então você vai precisar uma quantidade maior de óleo olha lá essa é a fritura ideal olha quando você joga o salgado e está fritando totalmente vamos colocar outro para ver se vai acontecer isso olha olha lá ele levantou a fervura completamente então tá bom quantos salgados eu posso fritar numa panela como essa gente depende a quantidade de óleo depende a quantidade o tamanho do seu salgado o que eu não posso fazer abaixar a temperatura do meu óleo olha eu tenho que colocar os salgados e ele tem que continuar ó erguendo fervura se para de erguer fervura porque esfriou o óleo e daí vai encharcar então olha a quantidade que eu estou colocando se o óleo está suportando manter a temperatura ok eu vou colocando meus salgados tá salgadinho aqui cabe bastante olha só aqui já é o suficiente a panela já está quase cheia tá bom e agora salgados fritos a gente não tem o hábito de mexer tá você deixa ele paradinho até corar nesse momento as coxinhas elas são gordinhas olha vou abaixar o fogo baixinho tá as coxinhas elas são gordinhas e elas estão congeladas essa dica é muito importante para os salgados grandes tá você colocou levantou fervura agora o óleo não abaixou de temperatura então nós vamos abaixar o fogo no mínimo porque porque eu quero que frite no centro da minha conchinha ela está congelada eu quero que ela frite totalmente e saia quentinha para o meu cliente consumir certo então eu abaixo a temperatura para que ela demore mais tempo para fritar e que chegue a temperatura no centro então pessoal já tirei duas lá podem olhar foi as que eu coloquei primeiro olha aqui elas já estão douradinhas olha aqui eu fritei praticamente 25 mini de uma vez então é rapidinho para fritar um centro eu fritaria aqui em quatro vezes e assim vai fritando olha como elas ficam lindas olha perfeitinhas coletinhas e uma delícia vamos abrir uma pra ver deixa eu ver como ficou no meio que delícia olha só olha o catupo de derretendo olha olha não consegue ver a crocância olha bom demais pessoal espero que vocês tenham gostado dessa aula se gostaram dê um like se inscreva no meu canal ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais muito obrigado pela companhia e até a próxima aula tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto